Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bene Channel. Tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje teremos resenha, resenha de uma base super famosinha aqui no YouTube. Gente, essa base, ela não é novidade, obviamente, mas ela sempre fez muito sucesso aqui na plataforma, no YouTube, tá bom? E assim, eu sempre tive muita vontade de ter essa base. Eu sempre tive vontade de ter uma base encortada, né? De saber como que é, se realmente teria tanta diferença, assim, com relação às bases nacionais que nós temos aqui no Brasil, tá bom? Então sim, sempre quis ter essa base. Sempre que eu acompanhava resenhas e as meninas, né, essas blogueiras e blogueirinhas se maquiando e usando ela, eu tinha um comichão pra ter essa base. E este ano eu realizei dois sonhos, por assim dizer. Consegui a minha base da Maki, tá bom? Ganhei, na verdade foi presente pro meu marido essa base, tá bom? E fui no show dos Backstreet Boys. Então assim, foram dois sonhos realizados. Ir no show, que eu acho que era o maior sonho, né? Que eu tinha vontade de sempre ir no show dessa banda, dessa boy band. E ter essa base da Maki, né? Eu acho que isso chega em segundo, por enquanto, tá bom? E assim, dois sonhos realizados em um único dia, tá bom? Eu fui assistir o show em Uberlândia e no dia do show, a gente foi passear no shopping lá. E aí nós nos deparamos com a loja da Maki. Pra minha alegria e pro azar do meu marido, nos deparamos com a loja da Maki nesse shopping. E aí ele falou assim, amor, você gosta de maquiagem? Entra! Não custa nada, vai lá ver, né? Se você quiser comprar alguma coisa, não passa a vontade, compra! E aí, sério, marido? Então tá bom! Ele só não esperava, né? O preço dos produtos da Maki. Mas aí já é outra história. Cheguei lá, gente. Eu queria muito essa base. E eu confesso pra vocês que eu fiquei em cima do muro, se eu ia pegar ela ou não. Porque eu já tinha gastado aí com a viagem, já tinha gastado, acho que passei metade do ano pagando ingresso pro show, né? E mais o gasto com a base. E meu marido, né? Gentilmente resolveu me presentear com essa base. E aí? A questão é a seguinte, gente. A base da Maki, ela não vem com o pub. Pub? Pub? Sei lá eu. Ela não vem com isso aqui, ó. Tá? Então isso aqui é vendido separadamente. Ela vem com uma tampinha normal, tá? É siliconada. Mas ela vem com essa tampinha aqui. Que bom? Ela não vem com isso aqui. Né? Aí o pubzinho dela vem no plastiquinho assim. Deixa eu pegar o negócio que tá aí. Ok? Eu até tenho aqui comigo. Porque assim, ela não é uma base baratinha. Por isso que eu tinha muita dúvida se compraria ou não. Porque eu vi várias resenhas. Mas eu nunca vi resenha dela em alguém com a pele característica da minha, sabe? Pra eu me inspirar. Então eu tinha muito medo de comprar ela. E jogar meu dinheiro fora. Né? Mas aí meu marido acabou me convencendo de pegar. Porque ele pagou, né? E aí eu peguei. Tá bom? A base. Felizmente a base estava em promoção. Eu tenho aqui. Deixa eu pegar. Gente, eu tenho até a pulseirinha do show ainda, ó. Do show que eu fui. Dos Backstreet Boys. DNA. E eu tenho aqui a notinha da base. Tá? Ela estava em promoção. Então a base custou 180. Ainda bem que estava em promoção, né? A base custou 180. E só o pubzinho dela é opcional. Você pode comprar ou não. Mas é muito desperdício, sabe? Eu acho que ia ser muito difícil de usar ela sem isso aqui. Então só o pub dela custou 50 reais. Tipo assim. Só isso aqui, gente. Custou mais caro do que muitas bases que eu uso. Tá bom? E aí eu falei. É bom que esse negócio vale a pena. Tá bom? A base. Studio Fix Fleet da MAC. Ela vem com um fator 15 de proteção. Tá? O que eu não gosto dela é o fato dela ser de vidro. Porque eu tenho mão de alface. Eu derrubo muitas coisas. Então eu tenho muito medo de derrubar ela. Vou até deixar ela num cantinho aqui longe de mim. Uma base pra pele oleosa. Ela é indicada pra pele oleosa. Cobertura de média a alta construída. Tá bom? Então. Chega de falação. E vamos para a aplicação da base. Vamos para a resenha da base. Então tá, gente. Chega de papo. Vamos para a aplicação. Tem melhor canal de resenha que esse, gente? Não tem. Porque olha isso. Aqui vocês conseguem ver o realzão mesmo a vida como ela é. Então bora lá. Vamos para a aplicação da base. Vou prender aqui a minha franjinha. E... Que comecem os jogos. Gente, a base, ela é fluida. Tá bom? Mas ela não é aquele fluido que escorre muito líquido, não. É uma textura bem agradável. E eu vou fazer uma primeira aplicação. Pra gente comparar o lado com e o lado sem. Com apenas uma aplicação da base. Então, gente. Aqui eu apliquei uma camada de base. Tá? Uma base que promete ser de cobertura de média a alta. Eu acho que, assim. Pra uma primeira camada. Uma base de média a alta. Eu acho ela super aceitável. Olha só. O meu melasma. Onde eu tenho bastante mancha. Que é na cara toda. Né? Mas é pra vocês compararem. Vou fazer a aplicação aqui do outro lado. Tá bom? Gente, eu apliquei aqui uma camada. Né? Desse lado também. Ó. Uma única camada. Uma única aplicação. Tá bom? Lembrando que a base, ela é de média a alta cobertura. Ó. Agora a gente vai aplicar uma segunda camada. Pra ver como que ela se comporta. Se comporta com uma segunda aplicação. Tá bom? Então, bora lá. Ai, gente. Eu tenho tanto medo de quebrar isso aqui. E... Bora lá pra uma segunda aplicação. Lembrando, gente. Se você é uma pessoa como eu. Que precisa de cobertura. Você nunca vai aplicar o produto arrastando. Tá bom? Você vai aplicar dando batidinhas. Porque se eu arrastar. Eu vou estar retirando o produto. Não vou estar depositando o produto. E aonde geralmente eu preciso. Eu venho com um pouco mais de produto. Tá bom? Ó. Lembra que eu mostrei pra vocês uma mantinha aqui? Ó. Ela tá quase imperceptível. Manchas avermelhadas. Essa base, ela cobre 100%. O meu melasma, ele é no tom amarronzado. Tá bom? Mas, ó. Eu acho a cobertura... Ai, tô derrubando tudo aqui. Eu acho uma cobertura super aceitável. Uma camada de base e duas camadas de base. Ó. Aqui eu ainda vejo um leve assombreamento, né? Acho que eu tô inventando palavras hoje. Tá bom? Uma sombra das minhas manchas. Mas aqui eu já vejo uma cobertura bem melhor. Ó. Vou fazer a segunda aplicação desse lado do rosto também. E já volto aqui pra conferir com vocês. Voltei, gente. Agora, ambos os lados estão com duas camadas de base. Tá bom? E eu gosto, gente. Eu realmente gosto muito da cobertura que ela me dá. Uma primeira camada eu já usaria no meu dia a dia tranquilamente. Uma única aplicação. Duas camadas eu já acho super ok. Tá bom? Mas assim, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. Eu sou uma pessoa muito realista com relação aos problemas que eu tenho na minha pele. Tá bom? Então, eu nunca compro uma base ou um BB Cream, né? Mesmo que ele venha citando alta cobertura, eu nunca compro ele na ilusão de que aquele produto vai cobrir 100% do meu melasma. Tá bom? Eu sei que quando eu quero uma pele ou quando eu preciso estar aí com a pele mais preparada, talvez pra um evento ou pra uma festa, eu tenho sim que fazer o trabalho de correção de cor do melasma antes da aplicação de base. Tá bom? Mas eu acho a cobertura da base da MAC ou MAC, como vocês quiserem chamar, muito bonita. Eu acho ela uma cobertura super gostosa. Ela é semi-mate, tá bom? Embora ela seja aí indicada pra pele oleosa, ela é uma base semi-mate. Ela não é como as nossas bases brasileiras, né? Que nós estamos acostumadas com aquelas bases mate que seca no rosto assim que às vezes a gente sente até repuxar. Não, ela é semi-mate, tá? Ela não fica totalmente seca na pele. Se você relar assim, você sente ela. Mas ainda assim, ó, não sai sujeirinha na mão nada, tá bom? E assim, gente, eu apliquei essa base quando eu fui lá pra Uberlândia assistir o show dos Backstreet Boys. Eu apliquei essa base de manhã, né, que a gente foi passear, conheceu o shopping lá. E aí eu fui pra loja da MAC, eu não sabia que tinha loja lá nesse shopping, mas, né, achei ela lá. E eu apliquei ela, né, a moça, a moça da loja lá, aplicou ela em mim no período da manhã. E eu dormi depois do almoço, mas eu não tirei ela, obviamente, né, eu dormi com a pele que a moça tinha preparado. Acordei por volta de umas 4, 5 horas da tarde, fui me arrumar pro show. E a única coisa que eu precisei fazer, eu dei uma seladinha com pó nessa região aqui, só pra aplicar o blush e dar uma, né, dar uma corzinha a mais ali no rosto, tá bom? Mas a base não saiu mesmo eu tendo dormido com ela no rosto. Então assim, o teste de durabilidade pra mim, ok. Ela não promete ser a prova d'água, tá bom? Mas como eu faço com todas as bases, eu vou fazer aqui também, é pra ver como que ela se comporta, se por acidente tomarmos uma garoinha, né, porque como eu sempre falo, ninguém vai sair maquiado aqui dançando na chuva. Então vamos fazer o teste. Gente, eu tava me esquecendo, nós não fizemos o teste de transferência. Então eu peguei aqui um papelzinho, ó, tá bom? Pra gente fazer o teste de transferência antes de fazer o teste da chuvinha. Resistência à água. Então vamos lá. Ó. Limpinho. Vou deixar mais longe, eu acho que é melhor pra vocês verem. De perto estoura muito. Tá ventando. Ah, tá muito calor aqui. Ó. Depois eu vou... Eu tiro foto, tá bom? Vamos aqui na testa. Na testa eu achei que transferiu, mas é uma coisinha muito mínima, gente, ó. Vocês tão vendo aí? Deixa eu segurar assim. Ó. Levemente. Tá? Mas é como eu falei pra vocês, pra uma base que não fica totalmente mate, eu acho que essa transferência aqui é insignificante. Mas depois eu vou tirar o papelzinho... Eu vou tirar o papelzinho, não. Eu vou tirar a foto e vou mostrar pra vocês certinho. Tá bom? Na foto eu acho que a visibilidade vai ser melhor pra vocês. Então bora pro teste de resistência à água. Então bora lá, gente. Ah. Teste da água. Eu não gosto muito de fazer isso aqui. Porque é desconfortável. Mas eu sei que vocês gostam de ver e vocês gostam de saber, né, se ela é resistente... Se seus produtos são resistentes à água. Então bora lá. Você vê que o calor que tá hoje compensa. Eu vou dar um zoom. Não se assustem. Vou chegar mais perto aqui. Ó. Vocês tão vendo, gente? Ela não abre. Tem base que a hora que você borrifa, né, a água, elas começam a abrir e a mudar de cor. E ela não faz isso. Ó. Ela não abre, ela não muda de cor. Tá? Ó. A água já tá praticamente secando por causa do ventilador. Mas a base, ela não mudou de cor. E ela não abriu buraco na pele, como algumas bases, quando você umedece, né, quando você faz esse teste, elas abrem. Então sim, super passou no teste de resistência à água. Gente, fui ali passar um blushzinho, tá? Pra tirar aquela cara chapada, sem contorno nenhum. Concluindo, estou em love com essa base. Tá bom? Então assim, durabilidade dela é incrível, tá? Quando eu usei ela em Uberlândia, eu dormi com essa base. Eu reaproveitei ela pra ir pro show. E quando eu saí de lá, já era mais de meia-noite, eu acho, não sei. Por volta da meia-noite. E eu dancei muito e eu pulei muito. E eu cheguei em casa, essa base estava ok. Tá? Então assim, teste de durabilidade e resistência a fortes emoções, ok. Com relação à textura, essa base, ela é de um conforto incrível, tá bom? Eu nunca tinha testado uma base tão confortável na pele como essa base da MAC. Aliás, tem uma base nacional que se assemelha a ela, tá? Que eu acho que dá um conforto, a cobertura e a durabilidade bem legal também. Acho que a única base que eu testei, que eu já usei, que eu achei que tem uma semelhança aí com a MAC. E se vocês quiserem, eu trago resenha dessa base pra vocês, tá bom? Então assim, se você tem vontade de investir numa base importada, mas tinha dúvida porque a tua pele é oleosa ou tem alguma característica na tua pele parecida com a minha, pode investir, gente, porque essa base, ela não decepciona, ela super funciona. E eu não fiz preparação de pele nenhuma antes, tá bom? Eu só passei ela. Então se você fizer toda aquela preparação de pele, né, principalmente se você tem a pele oleosa, né, a nossa preparação de pele é um pouquinho mais chata quando vai se maquiar. Mas se você fizer toda a preparação de pele antes de aplicar a base, o negócio vai ser melhor ainda, tá bom? Então assim, é uma base que quando acabar, espero eu ter condições de comprar uma nova base, porque com certeza valeu super a pena o dinheiro do meu marido investido nessa base, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha assinado qualquer dúvida de você, que talvez aí esteja com vontade de investir numa base importada, né, especificamente na base da MAC, tá bom? Super ok. Então deixa o seu joinha, se inscreve no canal, porque tô sempre trazendo vídeos bem bacanas aqui pra vocês, ok? Então eu espero você aqui comigo no BN Channel no próximo vídeo. Então até mais!